Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje foi sugerido pela querida Larissa Souza, Larissa Melinda. Um beijo Larissa, obrigado pelo carinho e com o abonente sempre. A Larissa Souza sugeriu que eu gravasse um vídeo mostrando os produtos para a limpeza da pele favoritos, os produtos que eu mais uso para a limpeza facial. Até bacana essa sugestão que ela deu, porque esses dias eu tenho usado alguns produtinhos que eu ainda não mostrei aqui em vídeo, postei no Snapchat e vi que muita gente deu print e tava querendo saber mais opinião. Que é o sabonete facial da Deep Clean. Essa versão aqui é da embalagem laranja, diz que tem extratos naturais de grapefruit. Esse sabonete facial foi um super achável, eu tava na farmácia procurando por outras opções, porque o meu verdinho aquele da Vichy, que eu sempre mostro nos favoritos, tinha acabado. Eu encontrei esse daqui da Deep Clean, custou 20 e poucos reais, achei o preço ok. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu usava uma versão azul, aquela versão tradicional. Eu já tinha uma certa ideia de que o produto era bom. A embalagem diz que ele remove até 99% das impurezas da pele e deixa refrescante. Eu gosto dessa sensação de pele fresca, eu gosto de tônico que deixa aquele arzinho um pouquinho. Não é de ardência, mas é um frescobol na pele. Fiquei muito atenta a esse resultado dele quando eu usei pela primeira vez e de fato ele deixa a pele muito fresca. É aquela sensação de pele limpa mesmo, de pele suave, parece que removeu todas as impurezas. Vou mostrar, seguir um vídeo, qual eu aplico sabonete, vocês vão ver a textura. Eu digo que é uma textura de sabonete puxada um pouco pra gel. Ele tem um cheiro muito refrescante de fruta. Chega-se um pouquinho enjoadinho, enjoativo. É aquele produto de farmácia que vale a pena você investir, porque de fato vai promover uma limpeza da pele muito satisfatória. Outro produto que eu gosto muito de usar, e esse produto eu uso desde criança, é o leite de colônia. Esse daqui é a indicação da minha mãe. Eu não usava tanto maquiagem quando era mais novinha. Minha mãe sempre mandava aplicar o rosto pra tirar a sujeira. Eu aplicava o algodão, gente, o algodão saia sujo, impressionante. Então ele remove muitas impurezas. E sem contar que também promove esse frescor na pele, porque ele age como um tônico. Então eu não sei se essa questão de eu gostar tanto de frescor na pele se deve à minha infância, adolescência, qual eu usava esse produto. Eu gosto dessa embalagenzinha menor aqui, ó, de 100ml, e essa versão verde. Eu usava a versão rosinha, mas hoje em dia eu gosto mais dessa versão aqui, tem um cheiro muito bom. Eu gosto muito de usar esse produto no final do dia também, à noite. Ou de manhã, depois de aplicar o sabonete facial. A pele fica muito leve, fica muito cheirosa. Então esse aqui é um produto que eu recomendo de olho fechado, porque é desde criança que eu uso. Pra remover a maquiagem, hoje em dia eu tenho usado esse lencinho aqui da Sepsia. É a versão menor, com 10 lencinhos. Eu particularmente gosto de ter lencinho em casa, porque eu acho que é mais prático pra remover a maquiagem, assim. É mais rápido. Em um desses dias que eu estava sem lencinho, passei pela farmácia e encontrei esse daqui. Não tinha nenhuma outra opção que não fosse a Sepsia. Ele age limpando a pele. Eu fiquei meio assim porque eu nunca tinha usado, e aqui diz que combate cravos, espinhas, tem essa questão de tratamento. E eu fiquei meio na dúvida, será que ele vai agir realmente pra remover a maquiagem? E o resultado foi super satisfatório. Eu consigo remover a maquiagem com ele quase que completamente. E esse lencinho dele é super úmido, é bem molhadinho. Aqui na sua embalagem tem uma super chamada que diz que ele contém o anti-equil 3, que tem essa função aí de ajudar quem tem espinha. Próximo produto favorito pra limpeza da pele, que há muito tempo eu ouço falar, minha mãe falava, tinha esse produto, e eu nunca tinha dado confiança. E aí um tempinho atrás, eu acho que eu pedi, se não me engano, eu não me lembro ao certo o que foi. Se veio em alguma caixinha, eu sei que ele tava guardado e resolvi testar. Que é o Pepino Mask, que é a máscara facial de pepino da Avon Care. Eu tenho usado ela com muita frequência. A gente já sabe dos benefícios do pepino, que refresca, age como é distingente, acalma a pele, ajuda a hidratar. Uma bexinaguinha de 90 gramas, a textura desse produto é como se fosse um gel. Você tem que aplicar exatamente como se fosse uma máscara mesmo, uniformemente em todas as regiões, com cuidado nos lábios e nos olhos, essas áreas você não pode aplicar muito próximo. Você deixa uns 20 minutos, você vai ver que vai ficar bem seco, vai ficar tipo gelatina mesmo na sua pele. Eu costumo mexer assim, ó. Você vai puxando pelos cantinhos e remove. A pele de fato fica limpa, fica fresca e fica com aquele aspecto de poros fechadinhos, sabe? Aspecto de pele viçosa, como se fosse aqueles primes que dão aquele efeito óptico. Sempre escolho dois dias, o qual eu não tô usando outros produtos e aplico apenas esse daqui e finalizo com algum creme hidratante. Então de fato ele dá um resultado muito satisfatório e ele não só tem pepino, como também possui chá verde. Já é sabido que tem funções muito benéficas pra pele. Depois de realizar a limpeza, eu sempre finalizo com hidratante, pra sentar mesmo, hidratar a pele, minimizar as linhas finas, enfim. O que eu mais uso ultimamente, até comentei nas redes sociais, é o Idade Expert da L'Oreal 35+, que a dermatologista aprovou, falou, pode continuar com esse hidratante. Depois que eu limpo a pele, sempre finalizo com esse hidratante aqui. Procuro usar mais durante a noite, porque ele tem um aspecto meio lustroso, assim, que fica bem hidratante. Foi isso, meninas. Esses foram os meus quatro produtos favoritos pra limpeza da pele. Esses são os produtos que eu uso na minha rotina. Não todos eles juntos, mas sempre intercalando entre um ou outro e proporciona um efeito super satisfatório na pele. Larissa, minha linda, um beijo. Obrigada pela sugestão. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.